Olá pessoas, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai continuar aprendendo um pouco mais sobre ResterShare e automação de APIs usando Java, tá bom? Se você está acompanhando o vídeo, então você já vem acompanhando desde a criação do projeto, usando getters e setters, de serialização e etc. Se você não está acompanhando o vídeo, ainda eu vou postar aqui em cima a playlist de todos esses vídeos, tá? Para você poder acompanhar e não pegar o bonde andando e se perder. Se você já está procurando essa aula específica, então seja bem-vindo ou bem-vinda. Se você não se inscreveu, se inscreve e vamos lá. Eu tenho aqui a Branch, PT Master, que é como a gente tem começado. E a primeira coisa que eu vou mostrar é o seguinte. Algumas pessoas me perguntaram por que que eu usei params em alguns cantos e por que que eu usei params no registro, se não me engano. Não estou achando aqui a params. Tá, então vamos olhar aqui. Se eu só deixo, eu posso segurar ctrl ou comando para entrar aqui e clicar e ver a documentação, ou eu deixo o cursor em cima e o IntelliJ me mostra, tá? Mas eu vou clicar aqui que eu prefiro ver assim agora. O params, ele permite que a Wink faça, passe vários parâmetros dentro do parâmetro do parâmetro, tá? Então eu posso passar username John, token 1, 2, 3, 4 e ele vai fazer assim. Ele vai criar que o username é John e o token é 1, 2, 3, 4, tá? Enquanto que o param, ele também permite isso, mas ele é feito para só um parâmetro na URL String e ele permite que eu encadeie. eu faço essa param, end param, né? É o que eu falei da outra vez que é sintaxe, é synthetic sugar. Então se eu quiser colocar um outro param aqui, eu teria que colocar param e colocar o valor aqui desse parâmetro, né? Ou eu posso simplesmente, e aí o end entra aqui como algo mais legível, né? O end, ele só serve para ser mais legível e eu ver que, ah, e aí o given, um parâmetro, end, outro parâmetro, então fica algo um pouco mais legível, tá? Como eu estou usando aqui só um, eu acho que sintaticamente fica mais correto, faz mais sentido ser param, porque é só um parâmetro, tá bom? Eu não vou fazer um commit agora, eu vou colocar esse commit junto do bolo do próximo commit, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai aprender agora Lombok. E Lombok, ele é um, ele é uma dependência que facilita muito lidar com o código Java, tá? Então o Java tem muito código, que seria uma receita, uma receita de bolo, que se chama de boilerplate code, que é um código, é uma receita. Então, ele não muda muito, não tem muita lógica, tá? Então, vamos começar primeiro colocando a dependência do Lombok, tá? Então eu vou vir aqui, eu já tenho ele aqui, mas eu vou colocar Lombok Gradle. Eu já tenho aqui o Gradle Lombok. Eu tenho duas opções, o Lombok Plugin Gradle e o Gradle sem o plugin. A sugestão é usar o plugin dele mesmo, usar o plugin, que é o mais novo. E eu venho aqui, copio o ID. Eu vou aqui no meu build. Eu coloco aqui, eu já tenho o ID Java e eu coloco aqui o ID do Lombok. Tá? Ele me dá a sugestão aqui de já atualizar, né? Ele já vai atualizar a referência. Deixa eu sair daqui do modo de apresentação. Eu posso também clicar aqui, ó, em Gradle e clicar aqui em atualizar. E ele vai atualizar tudo. Deixa eu entrar aqui de novo no modo de apresentação para aumentar a fonte. E aí eu tenho que me certificar que ele foi realmente instalado. Então, ó, eu tenho aqui o Lombok instalado. Então, eu tenho, essa instalação, essa dependência do Lombok é para o meu sistema, para o meu teste poder identificar o Lombok. Agora, eu preciso fazer com que o IntelliJ também reconheça o Lombok, porque o IntelliJ está compilando o código enquanto eu estou codando. Então, o IntelliJ tem que também entender o Lombok. Se não, não funciona. Tá? Então, eu tenho que vir aqui em Preferências. E eu vou em Plugins. Cadê Plugins? Eu já tenho ele instalado, mas o processo é esse mesmo, né? Você vai vir em Marketplace. Lombok. E aqui você vai instalar esse Lombok aqui. Ele vai pedir para reiniciar o IntelliJ. Você vai em Reiniciar o IntelliJ. Depois você vai voltar aqui de novo em Preferências. E aí você já vai ver esse Lombok Plugin. Você pode até digitar aqui Lombok, caso você não esteja achando. E aí ele aparece já o Plugin. E aí você vai habilitar esse primeiro campo aqui, que está dizendo Enable Lombok Plugin for this Project. Habilitar, ativar o Plugin do Lombok para esse projeto. E aí ele dá uma dica aqui, que é o seguinte. Não esqueça de habilitar também o processamento de anotações na configuração do compilador. Então, o que é que é isso? Eu tirar aqui e eu colocar Annotation, ele vai me dar esse Compiler Annotation Processing, que é o processamento do compilador. E aqui ele está aqui, e eu tenho que habilitar aqui também, Enable Annotation Processing, que é habilitar o processamento de anotações. Lombok usa anotações. Então, é preciso que você diga para o IntelliJ que ele tem que interpretar aquelas anotações para poder compilar o código. Tá bom? Ótimo. Então, eu já tenho ele instalado, já configurei o meu IntelliJ, e agora eu posso mover com o... Realmente começar a usar o Lombok. Tá? Então, vamos aqui. Vai ser muito útil a nossa classe de domínio. Então, vamos rodar o teste. Lembrando que eu marquei aqui o pacote. Ctrl Shift R. E ele vai rodar todos os testes que encontrar dentro daquele pacote. Eu tenho todos os nossos testes rodando. E basicamente, nós vamos deletar código. E eu gosto muito de deletar código. Então, vamos começar pelo Get. Então, eu vou tirar aqui o GetName, GetJob e GetEmail. Se eu re-rodar os testes, Ctrl R para re-rodar todos os testes anteriores que eu já tinha solicitado para rodar, ele nem compila, tá? Eu não tenho o GetMail, eu não tenho os Getters. Então, agora que vem o Lombok, tá? Eu vou vir aqui e eu vou dizer eu quero o Getter. E tem que ser o Getter do Lombok. E agora eu vou re-rodar meus testes. E agora eu tenho os testes. Mas, Rafael, o que mais que é essa, tá? Se eu for olhar a documentação, você vê que o Lombok aqui, ele diz, ó. Eu vou colocar qualquer elemento do Lombok, ele vai virar, vai ter um Getter. Então, se eu tenho um atributo full, ele vai criar o Getter daquele atributo. Eu coloquei na classe, eu não coloquei no atributo. Isso quer dizer que ele vai criar o Getter para todos os atributos dessa classe. Se eu colocar, eu vou mostrar fazendo só no atributo. Então, vamos fazer agora o Setter. Ó, tem até esse aqui, ó. Esqueci dele. Então, isso mesmo. Agora, vamos tirar o Setter. Se eu rodar, ele falha. Ele falhou em onde? Ele falou no SetMail. Então, eu vou vir aqui, ó. Só colocar aqui, ó. Setter. E agora, ele vai criar um Setter só para o e-mail. Certo? Se eu colocar esse Setter em cima de Job, ele vai, não vai compilar porque ele não tem mais o e-mail. Mas, eu quero colocar esse Setter na classe. Então, agora, todos os meus atributos vão ter esse Setter. E meu teste vai voltar a funcionar. Beleza? Ótimo. Agora, vamos deletar o construtor. De novo, eu vou rodar os testes. Meu código não vai compilar. Por quê? Porque eu estou usando o construtor. E aí, tem uma anotação chamada AllArgsConstructor, que é um construtor com todos os argumentos e os argumentos de atributo. Ou seja, o que tiver de atributo na classe, ele vai criar um construtor com todos esses atributos. E é dinâmico. Eu criei um novo atributo, ele vai já criar, atualizar o construtor para mim. Eu vou rerodar o teste e o teste ainda falha. Por quê? Porque um teste que a gente está usando, ele usa um construtor com os três parâmetros aqui. Está faltando o lastName. Então, vamos lá no nosso teste. E eu vou colocar aqui, eu posso fazer um... O IntelliJ já me ajuda, né? Já colocando aqui quais são os atributos. E eu posso colocar aqui Command-P ou Ctrl-P e ele já vai também me dizer. E eu vou colocar aqui meu sobrenome Lima. Vou rerodar todos os testes. Ctrl-R. E ele... Pô, rodou. Ótimo. Eu ainda tenho esse construtor aqui. E aí, eu vou deletar esse construtor. E ele também não funciona porque eu estou usando o construtor default. Eu estou usando... É, exatamente. Então, como eu coloquei... Lembrando que um construtor default, se uma classe não tem construtor, se eu tirar esse construtor aqui, ele vai voltar a falhar no outro construtor. Quando uma classe não define um construtor, ele usa o construtor padrão, que é um construtor sem nenhum argumento. Mas aqui está faltando esse aqui. E na hora que eu coloco esse construtor aqui com algum argumento, ele por si só não coloca o construtor default, o sem argumentos. Então, eu tenho que dizer para ele explicitamente que eu quero um construtor sem argumentos. E o Lombok tem uma outra anotation, que é no args constructor. Agora, eu vou rodar aqui meus testes. E meus testes todos funcionaram. Vê que massa. Então, outra coisa que eu posso fazer é tirar esse getter e esse setter e colocar um anotation chamado data. E se a gente for olhar o que é que esse data faz, esse data aqui gera todos os getters, o getter para todos os fields, o L diz aqui, é o equivalente a usar getter, setter, required args constructor, que é uma anotação específica, até um toString, equals and hash code para fazer a comparação. Então, ele ainda me dá mais coisas, tá bom? Então, coloquei aqui. E agora, eu tenho todos os meus testes passando. Então, se eu for fazer uma comparação, vamos dar uma comparaçãozinha aqui entre o que tinha antes e o que está agora. Então, se eu for aqui em VCS, que é version control, e eu vim aqui em git, e eu vou escolher aqui compare with, comparar, e eu vou comparar com o meu último commit. Ele vai comparar o que eu tenho aqui com o meu último commit. Olha a diferença. Então, eu tenho aqui, no meu lado esquerdo como estava, e no meu lado direito, como está agora. A diferença é que eu tinha 24 linhas, e aqui 50 linhas, 48 linhas, o dobro de linhas. E você vê que é um código, não tem nenhuma lógica, é um código simplesmente, que é o pojo, né? Plain old java object, que é basicamente o bom e velho objeto java. pojo. Então, você vê que ele, é só o padrão, o padrão de escrever uma classe em Java, que está sendo usado aqui. O IntelliJ, como eu mostrei, ajuda a gente a codar isso, e facilitar, mas ainda assim é muito poluído. Olha só a diferença, de como fica o código com o JSON. Mas Rafael, por que é que tu mostrou isso só agora, né? Teria sido mais fácil ter mostrado isso desde o início? Então, eu queria que vocês entendessem, por debaixo dos panos, por trás das cortinas, o que está funcionando. Se eu já, olha, fizesse direto o longbok, e a pessoa ainda não tivesse, quem estivesse assistindo, ainda não tivesse esses fundamentos aqui, ia ficar difícil para ela acompanhar, né? E aí agora, a gente pode ver exatamente como é que era antes, como é que estava funcionando, e eu pego e fui tirando as coisas para fazer mais sentido, né? Caso contrário, a pessoa pode ser uma pessoa que só sabe codar se for usando o longbok, e se for usando uma outra, uma outra linguagem, um outro framework, ela não saberia, tá? E você deve ser capaz de fazer isso, independente da linguagem, independente do framework que você está usando. obviamente, se você tem mais experiência em algum, você vai ter uma curva de aprendizado. Se você não tem experiência em um específico, você vai ter uma curva de aprendizado maior. Mas, você deve ser apto ou apta a usar essas técnicas independente da linguagem, tá bom? É, ótimo. Então, lembrando que essas anotações aqui ainda são necessárias, tá? Se eu tirar aqui do JSON Ignore, ele vai falhar, ele vai falhar porque ele não consegue, ele não consegue identificar o que é que é, o que é que é alguns campos, tá? Eu tenho que ignorar esses campos, tá bom? JSON Alias também, aquele, né, eu estou dizendo que ele vai usar o name para o getter e esse alias para o setter, a mesma coisa aqui. Eu preciso disso, isso é do Jackson, tá? E o Jackson tem outras anotações, tá? Como o JSON Setter, o JSON Getter, o Ignore Properties, o Ignore, que são propriedades que vão lhe dar um pouco mais de flexibilidade de como você quer que essa classe lide com o JSON, tá bom? Você pode olhar a documentação do do Jackson que ela explica direitinho para que serve cada um desses dessas opções, tá bom? Então, vamos fazer um commit e a gente já acudou bastante. Então, git add-p, o que a gente fez? Dependência do Lombok, a gente colocou o Lombok na classe, a gente removeu o código que não precisa mais, a gente atualizou esse parâmetros, a gente atualizou a classe ali para usar o construtor do Lombok, atualizou esse parâmetros, ótimo. E tem esse Lombok config, que se a gente for olhar esse arquivo, esse Lombok config, ele é simplesmente algo gerado pelo Lombok que ele precisa, então eu vou dar um git add. e ele vai colocar esse arquivo também para mim, e agora git commit menos m, e aí adiciona dependência depend... dependência do Lombok e atualiza o código para utilizar utilizá-lo 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 perfeito. Agora, uma coisa que eu não estou muito feliz com o que a gente fez é isso aqui. Então, esse teste aqui, se a gente forçar esse teste a falhar, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que esse teste ele está mandando todos esses elementos, e se a gente for olhar o que é que esse contrato espera, é o create, ele só espera um name e um job, um nome e um trabalho. E eu estou mandando aqui, eu estou mandando name, job, email, last name. Então, vai depender da API que você está trabalhando. Pode ter uma API que ela esteja usando essa propriedade aqui de ignorar atributos, propriedades desconhecidas e ele vai, ela vai ignorar essa aqui, que é exatamente essa que a gente está testando, que está fazendo isso. Ele está ignorando o que ele não conhece e passeando e usando o que ele conhece. Mas pode ser que ela ignorasse, ela não ignorasse e dissesse, eu não consigo passear isso, eu não reconheço esses atributos. Desconhecido. E aí, você vai ter que mandar o contrato certo. E aí, vamos admitir que a API ela ignorasse. Então, que ela não ignorasse, desculpa, que ela rejeitasse isso aqui nosso. Então, faz sentido eu fazer dois testes. Fazer um teste que seja o caminho feliz em que eu passe exatamente o contrato que ela espera para eu testar se funcionou. E eu posso também mandar um contrato que ela não espera para ver se ela realmente está rejeitando caso ela desconheça. Então, o teste feliz e o teste triste. E aí, como é que eu faço nesse caso? Tem que ter um pouco mais de flexibilidade. Eu falei, eu acabei de falar que o Jackson ele tem propriedades de ignorar, Jason ignore, Jason set, Jason getter e ignore properties e Jason ignore. Mas, tudo isso é uma configuração da classe para atender um todo. Então, você, como eu já disse antes, você não quer que seu código tenha várias coisas escondidas. Então, imagina que você faz de uma forma que na hora que você, que em um teste ele vai usar um Jason de uma forma, em outro teste agora ele vai usar um Jason de outra forma e isso não está claro. Será que você vai ter que ficar forçando um teste falhar para você conseguir enxergar o que aquele teste está fazendo por debaixo dos panos? Não faz muito sentido. Então, vai ficar um teste difícil de bugar caso dê um erro. Vai lhe dar mais trabalho. E se o teste deveria bater o olho, você já sabe que está falhando ou pelo menos você já tem um bom direcionamento. não você começar a investigar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar isso aqui. E agora eu vou mostrar como a gente fazer isso com o HashMap. Então, eu vou tirar isso aqui e eu vou fazer Map, que é como eu crio o HashMap e aqui ele já me deu a opção que é K e V que é Key and Value Chave Valor Maior e Menor String eu tenho que dizer qual o tipo da chave e qual o tipo do valor e o usuário que é a minha variável e eu digo que vai ser um new que eu vou restanciar um HashMap. Então, se você não conhece o HashMap pensa no HashMap como um array associativo, um array que você pode dar um nome no index. Então, um array seria 0 Rafael que seria 1 engenheiro do teste. então, um HashMap ele permite que eu dê um nome para esse index aqui. Então, name e aqui joga. Então, por isso que eu chamo de mapa ou dicionário. Então, e agora eu posso usar esse nome para pegar o valor daquele atributo. Então, eu tenho que inserir aqui o que eu quero. Então, é usuário put valor chave valor a chave é name o valor Rafael. Duplicar aqui a chave é job e o valor é engenheiro de teste. Então, se eu quiser pegar um valor específico seria usuário ponto get job. e ele iria pegar esse valor aqui. Mas, como no nosso teste no nosso teste base a gente já diz que a gente está no request specification a gente está setando o content type para json eu não preciso fazer mais nada a não ser usar a variável usuário e ele já vai transformar isso num json. Então, ele já ele vai falhar mas você pode ver que agora que ele está fazendo no name Rafael job engenheiro de teste e a gente agora coloca a assertiva correta e ele funcionou. Vamos agora rodar todos os testes e ele funcionou. então pode ser pode ser que você se pegue fazendo isso várias vezes então pode ser que faça sentido você fazer um método para lhe dar uma flexibilidade você colocar isso dentro da classe de domínio do usuário enfim como eu falei você faz faz passar faz funcionar por aqui por agora estaria bom o suficiente você não estaria usando isso em outro canto na hora que você começar a precisar disso de novo e colocar em outro canto aí você pode olhar o código como um todo e ver o que é que eu posso fazer aqui para melhorar e aí você vai começar a ter ideias de reusar isso se você trabalha com uma pessoa dev próxima a você ou enfim uma pessoa que tem mais experiência em código você pede uma opinião pede para ela fazer uma revisão do seu código e ela vai lhe dar sugestões também de como você melhorar aquele código tá bom então vamos fazer mais um commit git add-p é isso eu mudei para hashmap perfeito git commit-m modifica teste de criar usuário para usar hashmap fazer uma branch git checkout nsb pt07 lombok e hashmap perfeito git push origin e a branch e já está lá então era isso que eu queria mostrar muito obrigado por ter assistido até agora muito obrigado por estar acompanhando todos esses vídeos se você gostou dá um legal se inscreve caso você não tenha se inscrito aperta o botãozinho do sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e adoraria receber comentários e sugestões de várias outras coisas que eu possa mostrar tá bom e muito obrigado e aí e aí e aí e aí